Olá, bem-vindos a mais um Papo de Bastidor. Hoje a gente está aqui no Lasca para ir lá no auditório para acompanhar a estreia da peça Diabinhos e outras peças curtas de Carrie e o Chante. Vamos lá? Estou aqui com o Pátio Belenco e a direção. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu queria para a gente começar essa entrevista para vocês se apresentarem e falar as funções que vocês estão fazendo nesse espetáculo para o nosso público do Narcoxia. Eu sou o Pátio de Portugal, eu sou o diretor do espetáculo. Eu sou a Elisa Boutato e eu sou a atriz. Esse espetáculo vocês estão montando em nome do IBD e eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho do que é o IBD, como vocês surgiram e essa é a grande estreia de vocês, se vocês puderem contar para a gente como é que está o coração para isso também. Sim. A ideia da peça, na verdade, ela surgiu um pouquinho antes da ideia do Instituto. Então, a gente teve essa vontade, né? Você quer falar? Não, é que eu li esse texto no ano passado e eu fiquei muito impactado. É um texto que no momento que eu li, eu não consegui parar de olhar para ele. E aí eu fiquei com muita vontade de montar ele, eu queria montar ele, a gente ainda estava em pandemia, eu achei que ele comunicava muito com o Brasil de hoje, que comunica muito com o mundo de hoje. e a Carol Church é uma grande dramaturga, né? Então, eu resolvi escrever uma carta para ela, os direitos autorais para a peça. E aí, no momento que a gente consegue o direito, a gente começa a tentar captar para o projeto, a gente tem essa ideia de captar para outros projetos, de criar algo que fosse maior que essa peça. E aí surge a ideia do Instituto Brasileiro de Teatro. Que aí, falando um pouquinho mais do Instituto, é essa ideia, essa ponte entre a iniciativa privada, o teatro e o público. A gente tentar sensibilizar e mobilizar os empresários para que eles deem esse suporte para o teatro, que é algo tão transformador na nossa sociedade. Então, no momento que a gente conseguiu captar para expressar a peça do diabinho via dinheiro privado, a gente entendeu que tinha ali uma estrutura para mexer, para movimentar para outros espetáculos. E aí, por isso que a gente resolve... O Instituto é como se fosse um guarda-chuvas, né? Para ele abrigar vários projetos, né? A ideia é que todos os anos a gente tenha vários projetos para desenvolver, inclusive de formativos, né? De atividades formativas, não só de espetáculos. Mas a gente está ainda entendendo como isso está funcionando, né? Ocorre que o diabinho realmente é a peça de estreia do Instituto. E já é uma grande estreia. É uma grande estreia. O MASP, né? Assim, voltando da pandemia. Quer dizer, a pandemia, né? Ela está aí, assim, né? Mas eu acho que a gente poder voltar para os teatros, né? Presencial, a gente está muito emocionado de estar aqui, né? E eu queria, então, que vocês contassem para a gente um pouquinho da sinopse, do que a gente pode esperar no palco. Bom, são quatro peças curtas. Elas são histórias distintas em si e unidas por um tempo. E a primeira história, que chama Vidro, é sobre uma mina de vidro. Conta uma série de relações de abusos que ela sofre ao longo da vida. A segunda chama Matar. É uma visão dos deuses sobre... sobre como a humanidade se comporta. A terceira chama Barba Azul. São os amigos do Barba Azul. Da história famosa do assassino de mulheres. Então, eles acabaram de descobrir que o Barba Azul não seria o Kilo. E a quarta e mais longa, que dura metade do espetáculo, é a história de dois primos mais velhos que moram numa casa e eles guardam o diabinho dentro de uma garrafa. Muito bacana. São temas muito pertinentes, né? A gente passa aí dentro desses textos por religião, por sexualidade, por outros temas. Qual a importância para vocês de trazer esses temas para o palco na questão que a gente está vivendo hoje, né? Nesse cenário. A Carol Churchill é muito famosa e faz muito um paralelo com a Hannah Arendt, né? Então, a Hannah Arendt trabalhou a banalidade do mal na filosofia e ela trabalha no teatro. Então, eu acho que nunca o tema é tão latente na nossa sociedade mundial. Ele não acha que é exclusivo do Brasil da banalidade do mal, né? E eu acho que isso é uma coisa que permeia, né? Essa violência, essa banalidade, permeia o espetáculo de uma forma geral. É, eu acho que tem essa pincelada de violência em todos os espetáculos, todas as peças curtas. Ao mesmo tempo, ela brinca bastante com muita ironia, com muita sagacidade. Então, a gente se permite rir também, até do nosso absurdo. Então, o que eu quero dizer assim, né? A peça não é também esse peso todo, né? Eu acho que a gente vai se deparar com coisas que a gente vai até rir de nervoso em alguns momentos, assim. E eu acho que isso é muito provocativo, porque é próprio da dramaturgia dela, assim. Agora uma brincadeira rápida com vocês. Se vocês pudessem definir esse espetáculo em uma palavra, qual seria? Ai! Nossa! Pandora? É. Caixa de Pandora. É uma caixa de Pandora, com certeza. Perfeito. E pra gente finalizar, eu queria que vocês, se vocês puderem, uma frase de algum desses quatro textos, de alguma dessas quatro passagens, que pra vocês fez muito significado e que representa muito desse espetáculo. Nós, deuses, nós, deuses, gostamos quando alguém quer muito alguma coisa, a ponto de fazer algo terrível pra conseguir. Sensacional. Muito bom. E é isso, eu queria que vocês convidassem, então, o público para vir assistir Aonde Estamos, Horário. Maravilha! Queria convidar todos vocês pra assistir no Teatro do MASP, Diabinho e outras peças curtas de Carol Church, o Direção de Luto, Portugal. A gente tá aqui a partir do dia 15 de abril até o dia 6 de junho, sextas e sábados, às 8h30 e domingos, às 19h. E os ingressos são um quilo de alimento não perecível. Eles são distribuídos a partir de duas horas antes do espetáculo. Então é só trazer o seu arrozinho, o seu feijão embaixo do braço e apoiar o espetáculo aqui no MASP. E eu queria pedir pra vocês também as redes sociais de vocês pra que o pessoal também já sigam o Instituto e possa ficar por dentro aí dos próximos projetos que estão por vir. Perfeito. Sigam o Instituto Brasileiro de Teatro, que é ibt.teatro. ibt.teatro no Instagram. Perfeito. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e venham assistir aqui no Auditório do MASP. E esse foi mais um Papo de Bastidor. Se você gostou dessa entrevista, curta, compartilha, deixa seu comentário. Se você tem uma peça em cartaz ou conhece alguém que tenha, manda um e-mail ou uma DM que a gente vai entrar em contato. Um beijo e até a próxima.